Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé ao molho 4 queijos. Então aqui eu tenho 7 bifes, porque ele é bem grosso, cortei bem grosso, então vou fazer um cada um, que é o suficiente. Eu tenho 100 gramas de queijo parmesão, 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo provolone e 100 gramas de queijo gorgonzola. Gente, eu perdi o nome dele. 400 ml de creme de leite fresco, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de azeite, 1 cebola que eu ralei e 1 alho poró que eu já piquei também. 1 dente de alho, 1 pitada de noz moscada, aqui eu tenho 6 pimentas ardidas que é a gosto, 1 colher de café rasinha de pimenta do reino também que é a gosto, sal a gosto e meio macho de cheiro verde. Agora aqui ó, a gente vai temperar os bifes desse jeito que eu gosto, ó, sal desse lado, aí não corre o perigo de ficar salgado, ó. Colocar sal, aí vai virar e colocar do outro lado, ó, o mesmo tanto, mais ou menos, ó. Amassei a pimenta, ó, ela tem um cheiro, gente, maravilhoso. Vou colocar metade da pimenta do reino, misturar esse tempero bem e vou passar nos nossos medalhões, ó. Agora eu já pego aqui e vou passar dos dois lados, viu, gente? E vou deixar marinando por 30 minutos. Coloquei a frigideira pra aquecer, vou colocar o azeite e metade da manteiga. Agora eu já vou colocar os nossos medalhões. Selou de um lado, agora eu vou virar para selar do outro. Selou dos dois lados, vou tirar e reservar. Aqui na frigideira que eu passei os bifes, vou colocar o restante da manteiga. Vou colocar o alho poró, ó. Esperar ele dar uma murchadinha. Agora eu vou colocar a cebola. Agora eu vou colocar o creme de leite. Colocar o restante da pimenta do reino. E agora eu já vou ralar a noz moscada. Gente, que é a goa. Mas eu gosto muito, 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 olha. Fica um sabor maravilhoso. Não precisa ser muita também, ó. Agora aqui, ó, vou colocar o queijo gorgonzola que eu ralei. E o parmesão. Agora eu vou colocar o... O outro que é já mussarela, gente. Eu fiz uma confusão, mas é provolone, mussarela, parmesão. Olha que lindo. Colocar uma pitada de sal e o cheiro verde. Ó, misturei. Agora vou desligar o fogo. Agora vou voltar nosso bife aqui, ó. Olha que delícia, gente. Agora vou finalizar com mais um pouquinho de salsinha. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho. Vasconcelos. Repolho com crosta de parmesão. Olha que delícia. Aqui tem filé ao molho. Quatro queijos. Olha que delícia, gente. Vou colocar mais um pouquinho do molho, ó. Olha que delícia. Aqui eu tenho salada de burrata com pera caramelizada. Que é uma delícia, gente. Essa eu vou comer, ó. Olha que delícia. Tem salada? Mas eu não vou querer.